Agora a gente vai ver quem me conhece mais. Eu! É sim. Qual que é a minha cor favorita? Roxo! Marrom! Marrom! Acertou! Não, é roxo! Não é, meu irmão. Qual é o meu filme favorito? Vampiro! Aquele lado é o vampiro. Procurando o Dory. Procurando o Dory! Por que o meu só acerto? Porque a gente assistiu junto. É! Tira! Você tava dormindo. É. Qual que é o meu prato favorito? É estroponope! Coração de galinha. Coração de galinha! Isso! Eu gosto de coração de galinha. Você não gosta. É você que não gosta de galinha. É você que não gosta. Eu gosto, né, Leandro? Ah, eu também gosto. É a sua, Leandro? É, que isso. Para de drama. O que eu mais gosto de fazer? Assistir filme. O Leandro acertou. Vamos continuar. Começou! Não falou nada! Olha aqui, para que a gente tá gravando. Eu não vou gravar mais.